Você já ouviu falar em andragogia? Esse é um dos temas que nos últimos dois meses o Fatomaringá.com tem dedicado espaço todos os sábados. E se você ainda não ouviu falar sobre esse tema e o que significa, você vai ter a oportunidade de entender um pouco sobre isso. E quem vai explicar isso pra gente é o Joaquim Francisco dos Santos Neto, que conduz uma rúbrica no nosso portal de notícias. Mas, Joaquim, afinal de contas, o que é andragogia, que lembra tanto a palavra pedagogia e na verdade é um pouco uma antítese porque se trata de adultos? Isso. A andragogia é uma área do conhecimento que se preocupa com a aprendizagem dos adultos. É uma palavra já bastante antiga, quem utilizou pela primeira vez foi o filósofo Platão, ele que se preocupava com essa questão da educação dos adultos. E nunca a palavra andragogia fez tanto sentido como hoje, no nosso tempo, que nós temos a obrigatoriedade de aprender sempre. A aprendizagem como um processo contínuo. Quando a gente fala, por exemplo, de pedagogia, a gente imagina também instrução, está ligado muito à escola. A andragogia está ligada muito à vida, à vida do adulto, da pessoa já formada. E a gente lê como definição que ela é a teoria, o método e a prática de ensino para adultos. E que começou há muito tempo a ser explicada e introduzida na vida das pessoas, na Grécia. Como que a gente pode explicar e diferenciar, em modo simples, esse processo que na verdade é um aprendizado quase como se fosse a pedagogia. Só que na verdade tem muito mais a ver com o interior de cada um de nós e a ligação que a gente mantém com a idade da infância. Isso. A andragogia, ela se diferencia da pedagogia porque a pedagogia, ela se preocupa com a educação das gerações mais jovens. As crianças, os adolescentes. Já a andragogia, ela se preocupa com a educação dos adultos. Então, aí tem uma diferença básica que é o seguinte. Na pedagogia, quem decide o que ensina e como ensina é o professor, é o educador. Na andragogia, não é assim. Na andragogia, você pode até ter o professor conduzindo um processo de aprendizagem. Mas quem decide o que aprender é o aluno. Então, já começa aí essa diferença. Porque para as crianças, os conteúdos que são ensinados, os conteúdos propostos, eles são definidos previamente com a ajuda de instituições, com todo o processo institucional que estabelece o aprendizado. Já na andragogia, não tem essa questão. Por quê? Porque você depende da pessoa e das experiências da pessoa, do que motiva aquela pessoa. E ela própria deve se encarregar do seu aprendizado. Pois é. E de fato, nesses oito programetes que você apresentou em o fatomaringá.com, a primeira é justamente sobre a definição de andragogia. A segunda é a pergunta justamente de quem é que deve se ocupar. E esse se ocupar, como você acabou de dizer, é a própria pessoa. Mas ela precisa também receber essa informação para que ela compreenda como é que ela vai se ocupar. Ela mesma vai se ocupar de ter a percepção desses sinais que a faz não ser tão adulta quanto ela pensa que é. Exatamente. E assim, olha, tudo isso tem a ver com as necessidades do nosso tempo. Nós estamos num momento de muitas transformações e transformações muito rápidas. Então, nós precisamos estar sempre conectados com essas transformações. E isso exige capacidades, habilidades que a gente tem que desenvolver continuamente. Por isso que o que era antes um ideal da andragogia, que é a autodireção, a autodeterminação, ou seja, a pessoa decidir aquilo que ela quer aprender e ela mesma conduzir o seu próprio caminho, era quase que um ideal, porque ela dependia de terapeutas, ela dependia de professores, ela dependia de coaches. Hoje, tudo isso com o desenvolvimento tecnológico, tudo isso está nas redes sociais, tudo isso está na internet. Então, hoje a facilidade, o acesso a essas informações é muito mais rápido, é muito mais eficaz. Então, a pessoa hoje tem essa prerrogativa de autodeterminar o seu processo de aprendizagem. Há também umas armadilhas nisso tudo, porque quanto mais informação e menos consciência, acaba criando laços muitas vezes que não são aqueles necessários. Porque, por exemplo, no terceiro programete que você gravou, não sei se foi exatamente o terceiro ou quarto, você fala dessas três personalidades que uma pessoa convive dentro dela e às vezes muita gente não tem a percepção. Vamos explicar para as pessoas o que é exatamente, o que são exatamente essas três personalidades e estão ligadas com o que do passado, com que pessoas da vida da gente. Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma experiência e cada pessoa reage ao ambiente, aos fatos que acontecem na vida dela de uma maneira. Irmãos, por exemplo, reagem de maneira diferente a um mesmo fato que acontece na família. Isso por quê? Porque nós nos estruturamos em cima das nossas experiências infantis, em primeiro lugar. E quando a criança chega ao mundo, ela não tem o aparato do raciocínio lógico, do pensamento que tem um adulto. A criança é basicamente emoção, sensação, imaginação, fantasia. E são esses critérios que acabam determinando as experiências infantis. Então, nesse período de formação, a psicologia diz que até os sete anos, mais ou menos até os sete anos, nós estamos formando a nossa personalidade. E essas experiências que acontecem nessa fase da nossa vida, elas são determinantes para as nossas experiências adultas. Outra questão também que é muito importante são as pessoas que cuidaram de nós nessa fase. Porque essas pessoas são as responsáveis pelas nossas crenças, pelos nossos valores, pelos nossos comportamentos e hábitos. E até mesmo traumas. E até mesmo traumas. Então, precisamos olhar para a nossa história nesse sentido. Na infância que nós tivemos, nas pessoas que cuidaram de nós, para as pessoas que cuidaram de nós durante essa fase, e até o transgeracional. Porque tem muita coisa que está na história da nossa família, na história dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, por exemplo, que estão ainda hoje impactando a nossa vida. Um exemplo são as questões profissionais. Avós que foram médicos, pais médicos, filhos médicos e assim, por exemplo. Esse é um exemplo. A questão financeira, por exemplo. Um padrão financeiro que se repete na família. Então, tudo isso é preciso ser olhado na história, na nossa história, na história da pessoa. E isso tem a ver com também aprender a ser adulto. Porque o adulto vai lidar com esses limites, com essas potencialidades que ele tem contato pela história da própria família. Pois é, aqui nós estamos falando justamente de informação, de consciência e também de limitações. Aparentemente, receber essas informações pode ser fácil. Colocar elas em prática necessita exatamente do quê? Se eu hoje decido que eu quero compreender melhor a minha existência e até mesmo para poder compreender alguns comportamentos meus que eu mesmo deploro e não entendo por que tenho tais comportamentos. É um processo um pouco mais complicado. Como é que a gente deve agir nesse caso para começar a compreender e desbloquear essas limitações? Olha, em primeiro lugar, um comprometimento com um processo de aprendizagem. É a base da andragogia, né? E esse processo de autoconhecimento, que também é o princípio da andragogia. E a partir disso, você entender que você vai aprender durante toda a sua vida. Não podemos esquecer disso. Nós aprendemos durante toda a nossa vida. Não tem como eu ser a mesma pessoa aos 60 que eu fui, ser a mesma pessoa que eu fui aos 18. Nós vamos mudando e nós vamos, então, nos ajustando à vida. E para isso, nós temos que desenvolver capacidades, nós temos que desenvolver potencialidades para cada etapa da nossa vida. Só assim nós vamos poder celebrar todo o potencial da nossa vida. Então, é um processo contínuo de aprendizagem. E outra coisa, aí entra uma questão que as pessoas cobram muito, que é o seguinte, mas então qual é a fórmula? Entende? Por quê? Porque cada pessoa é diferente. Mas existe, por exemplo, uma dica que é muito importante. Por exemplo, se a gente quiser utilizar aquele conhecimento do Howard Gardner, que as múltiplas inteligências. Por exemplo, a inteligência intrapessoal. As pessoas não se ligam nisso. Há pouco tempo isso está sendo divulgado. Mas poucas pessoas têm a inteligência de olhar para dentro de si mesma, de perceber as emoções dentro de si mesmo. Então, essa inteligência de perceber dentro de si os seus sentimentos, dar nomes aos seus sentimentos, perceber os seus pensamentos, se flagrar nos seus pensamentos, poderíamos dizer que isso já é uma dica para que as pessoas comecem a olhar para isso. É um pouco um se permitir de se questionar, coisa que não é muito fácil, muitas vezes. Se permitir, se questionar e também perceber, se flagrar na situação. Muitas vezes a gente está praticamente sozinho, mas o pensamento está a mil. E esse pensamento, com certeza, está envolvido por emoções. E poucas pessoas se dão conta disso. Que elas conversam com elas mesmas. Que elas se alimentam de pensamentos, de emoções, mesmo estando sozinhas. E perceber como isso flui dentro do seu psicológico. Até impactando o seu próprio corpo, porque dependendo dos seus pensamentos, você enrijece os seus músculos, você tensiona o seu corpo. Você tem dores, você tem zonas do seu corpo que você aperta mais por causa da tensão. Então, esse diálogo é muito importante você estabelecer com você mesmo. E talvez essa auto-observação seja a primeira dica da andragogia para você perceber como você funciona. Ser adulto não é exatamente um processo natural. Pode-se aprender. Pode-se aprender. E é uma questão, até que eu costumo dizer o seguinte. Que até que você não prove o contrário, quem domina a sua vida é a criança. Porque a nossa vida, ela tem uma base muito forte na nossa infância. Esses comportamentos que muitas vezes nos flagramos, que muitas vezes não expomos, né? Assim, que é um comportamento que eu tenho e que é de origem emocional, que todos nós temos. E aí nos dizemos, opa, mas o que exatamente eu estou fazendo? De onde é que vem isso? Essa é uma pergunta que você colocou nesse último programete que nós publicamos. Exatamente, né? Devo me questionar de onde é que vem isso? E normalmente isso está relacionado à infância, ao passado, aos parentes, né? A quem cuidou da pessoa. É, nós nascemos numa história que estava sendo contada já, né? Então muitas pessoas acham, não, eu nasci e agora vou fazer a minha vida. A história começa ali, né? E a história começa aqui. Não começa. A história começa antes. A começar pelo nosso próprio nome, né? Quando colocam em nós um nome, quando os nossos pais, seja lá quem for, que deu o nome pra gente, quando eles colocam esse nome na gente, já tem uma série de expectativas aí, né? E quando um casal espera um filho, de acordo também com a colocação, digamos assim, né? Desse filho no ambiente familiar, o lugar que esse filho ocupa no ambiente familiar, ele vai ser impactado por aquele ambiente familiar, né? Ser o primeiro filho é diferente de ser o segundo, que é diferente de ser o terceiro, né? E cada filho vem ocupar um lugar nessa família. Então, perceber isso. Nós nascemos numa história que está sendo contada, que estava sendo contada. Nós ocupamos um lugar nessa história e nós somos influenciados por essa história. Nesse sentido, se uma pessoa começa a, vamos dizer assim, a se estudar e a se permitir de ter essa consciência, ela também vai poder ser, vamos dizer assim, um genitor melhor, né? E vai facilitar também todo esse processo de quem vem depois, pra que essa história comece já da melhor forma possível, né? Criando menos obstáculos e menos limitações. O objetivo é sempre usufruir ao máximo da nossa potencialidade humana. Porém, a nossa potencialidade humana, ela pode ser explorada de acordo com as fases que a gente vive, né? De acordo com a idade, de acordo com o momento em que a gente está. E é um aprendizado contínuo. E a gente sabendo lidar com as nossas emoções, a gente sabendo lidar com os nossos limites, com as nossas potencialidades, o que vai acontecer? A tendência é que nós tenhamos menos estresse, uma vida mais tranquila, uma vida mais leve. Esse é o objetivo, né? Saber se relacionar consigo mesmo, com as outras pessoas e impactar positivamente nos ambientes nos quais a gente transita. E nas pessoas que virão. E nas pessoas que virão, principalmente os nossos descendentes, as pessoas que convivem com a gente e que são influenciadas por nós, né? Muito bem. Vamos falar também de um dos temas que você tocou nos programas, que é essa habilidade, que é uma das habilidades mais importantes, né? Que o ser humano desconhece e que ele precisa desenvolver. Sim, gestão das emoções, né? Essa é considerada a habilidade do século, né? Você veja que todo o processo educacional pelo qual nós passamos, ele é baseado, digamos assim, 100% nas ciências. E as ciências, elas estimulam o nosso lado racional. É sempre o nosso pensamento, é sempre a nossa possibilidade de formar um raciocínio. E nós acabamos nos esquecendo do lado emocional. Isso, a gente sempre teve essa falha, né? No processo educacional. Tratar das emoções. Então, hoje, saber lidar com as emoções é a principal chave para que a gente possa ter menos estresse, ter, fugir de todas essas doenças que hoje elas se alastram, né? Como por exemplo, se não fugir, pelo menos lidar melhor. Depressão, ansiedade e questões desse tipo. Ter consciência de que o comportamento que uma pessoa está tendo, está induzindo, levando ela para um caminho que pode levar ela a uma doença, a uma patologia. Isso. E você fala uma palavra muito importante. Essa questão da consciência. Nós temos graus de consciência, né? Há pessoas que não têm nenhuma consciência de si, né? E é preciso trabalhar em nós esse autoconhecimento. É a palavra-chave, né? Expandir essa consciência a nosso respeito. A partir do momento que nós temos a compreensão de como nós funcionamos, nós podemos, então, interagir melhor com as outras pessoas, com os ambientes, com a gente mesmo, enfim. Então, Joaquim, nesses primeiros oito programas, são muito breves, mensagens que você manda sempre com mais ou menos, um pouco mais de um minuto, abordamos todos esses temas aí e, logicamente, você vai continuar produzindo esses conteúdos, mais para as pessoas que têm interesse, né? E que acabam recebendo essa mensagem e que despertaram o interesse em receber e entender, né? E estudarem a si próprios e receberem essas informações para poderem desenvolver esse potencial aí. Qual é, vamos dizer assim, existe uma novidade, existe uma possibilidade de estudo em grupo, em livros, em palestras, o que é que você está programando a respeito disso? Então, eu desenvolvo um grupo de estudos, né? A respeito do tema e eu também faço alguns workshops, né? Eu tenho feito, pelo menos todo mês, workshops temáticos sobre questões, pontos importantes sobre a andragogia, como, por exemplo, essa questão da nossa própria história, como a questão do nosso lugar nessa história, né? São workshops, são teóricos, mas também tem exercícios para que a gente possa refletir, perceber, né? Ter essa percepção, como eu disse antes, expandir a nossa consciência a respeito desses lugares que nós ocupamos, desses papéis que nós exercemos na nossa vida e de todo esse esforço que a gente faz para nos relacionar com as outras pessoas e oferecer o melhor que nós pudermos de nós mesmos. Muito bem, então vamos deixar o convite para os nossos leitores de ofatomaringá.com. Todo sábado nós publicamos um vídeo e um pequeno texto do Joaquim que está explicando essa que é, né? Uma ciência que deixa a gente até um pouco assustado no início, né? Porque você tem que entender aquilo que você é e as suas próprias limitações e todos nós temos, ainda que muitas vezes e quase sempre negamos. Joaquim, por favor, o seu convite não só para seguir os programas, mas também para se interessar sobre esse tema que é um tema que trata da nossa existência. Isso. Eu agradeço a oportunidade que vocês me dão, né? E gostaria de dizer também que as pessoas que nos acompanham aqui pelo fato, né? Que elas podem também me seguir pelas redes sociais, Joaquim dos Santos Neto, né? E lá eu divulgo as ações que eu faço para as pessoas que tiverem interesse sobre isso, mas principalmente para essa questão do autoconhecimento, né? Que é a palavra-chave da andragogia. Muito bem, então a gente vai encerrando essa entrevista aqui com o Joaquim. Convidamos vocês, então, a acompanhar o fatomaringá.com e a entender melhor esse tema da andragogia que está falando de você, de mim, de todos nós, de como podemos ser melhores seres humanos e construirmos uma idade adulta que nos dê serenidade. José Carlos Leonel, Joaquim dos Santos Neto e Ligiane Ciola para o fatomaringá.com.